Tarek Mariola Tarek Mariola Você foi longe, me machucando provocou a minha ira Só quem nasce dentro vai longe, mas eu vira Quem é você pra derrama, meu irmão, já Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que meu sojado na madeira Com sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que meu sojado na madeira Com sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na viola Colocando o resto, delirando na viola Porro dos dedos do meu velho Bota pra moer, só o poder, bota pra moer Daqui a pouquinho o cavaleiro se borrou no Guarapirão E que me xinga Eu vou tá lá, hein? Eu também Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já perdi tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pela mesa Jurei por Deus, já me encontrei em você, mas não Cata na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe do que eu já tirei leite de perna Só pra te ver sorrir, pra mim não chorar Você foi longe Me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velho e a marcamia Quem é você pra derrama, meu musa? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestras volto na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a bomba e contando aqui em Mariola Fazendo o verso, delirando na viola Porrei dos dedos do meu velho vassoura Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestras volto na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a bomba e contando aqui em Mariola Fazendo o verso, delirando na riota Porrei dos dedos dos meus velhos Lamoniena Branquinha Denis da Prechinha Bota pro amor É o repertório mais desatualizado do Brasil É sim Moragatou! Moragatou!